Veio, veio. Será que ela? Será que ela? Será que ela? Não sei. E aí, meu caro Tabibito, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo. Bom, galera, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Dessa vez a gente vai arriscar e passar raiva aqui, atirando nos banners, né? Tanto no banner da Xerri, quanto no banner do menino Xiao, que é esse bicho tenebroso que tá aí na nossa frente, né? Tô aqui, mas meu colega também, Janzão, manda um alô aí, meu consagrado. Voz me sei que sumiste aí, já faz um tempo aí que não aparece no canal, desde o começo, né? Alois, pessoal. Estou sumido, mas estou sempre pela área. Ablastes espanhoto gringo. Seguinte, tá? Ressalvas aqui, né? Eu tô no 50-50, 60 tiros dados e tenho 36 tiros, mais ou menos, né? Deixa eu só conferir aqui se é 36. É, 39 tiros. Olha que maravilha. O meu objetivo, eu estou em busca da sabrosa da Xerri. Vocês sabem que ela é uma personagem bonita, é uma personagem formosa. É uma mulher de conteúdo com K, maiúsculo. Então é isso daí, né? Como que tá a sua situação aí? Cara, a minha situação tá o seguinte. 47 tiros e 1 esperança. 1 esperança, cara? É, esperança hostial, né, velho? Ah, tudo bem, mas... Na verdade, tem 15k de gema, né? E isso dá um total de... com mais 1 de estilo entrelaçado, tem 97 tiros e 47 no pitch. Então, eu tô bem na fita. Eu tô bem. 50-50? É, eu 50-50. Só não espero perder, né? Vão lá, hein? Vão lá, hein? Bom, galera, a gente vai para aquele nosso lugar clássico, né? Que é a Montanha dos Adeptes, porque lá vocês sabem que dá sorte, né? Então, simbora pra lá. Ó, nem fiz as missões diárias, ó. As missões diárias são literalmente o fundo do poço, tá ligado? Sabe aquele meme do Senhor Incrível? Justamente esse aí. Pois é, meu consagrado. É quando a parada já tá no fundo do poço, né? Bora pra lá, Jeanzão. Bora. Ó a violzinha de papel, ó. Tá conseguindo subir, não, coitado? Que medo, cara? Mano, ó, ó. Olha a perna do Xiao, família. Que que é isso? Olha, ó. Já começou bem a atualização, né? Nossa, super hoje. E é isso, cara. Vou botar o Zhong aqui, tá ligado? O pai do Xiao. Chocou por ele aqui Pai do Chau Não, o pai do Chau é aquele bicho lá que você elimina pra pegar material de ascensão do Kazuha, cara Aqueles samurais lá É o pai do Chau Mago Kenku É, esse bicho é o pai do Chau, aquela cabeçona dele Simbora, hein Peraí de tirar o menino Kazuha, né Que ele deu azar no último banner Então quer dizer que o Kazuha te deu azar, meu conselho É, o Kazuha é azarento Por favor, não usem o Kazuha Cara, eu lembro que todas as vezes que eu atirei no banner eu usei o cara d'água É, pô É, a água que ele solta é água abençoada, tá ligado Só pode, velho Calma aí, deixa eu só trocar pro Xingqiu aqui Bom, vamos lá, né, galera Como eu havia dito pra vocês, eu vou atirar de um em um, tá Como eu, meu, eu não tenho muitos shots no banner, né Então, enfim, né Xenri, deusa sabrosa, mulher de conteúdo Vamos lá, hein Primeiro, vamos tentar de um em um primeiro, né Como eu já tô com um pitch alto Ó, já brilhou roxo aqui Será um Ayujin, né Vamos ver Um arco de farvonios Eu acho que nem compensa ficar dando tiro de um em um, né Mas é aquela questão, a gente não sabe quando que vai vir, né Lâmina fria Eu acho que ninguém usa lâmina fria, cara É, eu acho que também não, né Nem lembro dessa arma Acho que a lâmina fria é lá de ataque secundário Por rete da razão Vamos ir aqui devagarzinho Porque eu tô sentindo que tá próximo, tá ligado Sobre as ressalvas, né A gente não fez as ressalvas Mas, cara, se for pra eu perder os 50-50 Eu gostaria de pegar um Akekin Ou um Diluc, tá, galera Eu não... Mano, eu não quero saber de jeito nenhum de Jin E nem de Kiki, cara Vai por mim, velho A Mona seria interessante Porque vocês sabem, né Toda vez que a gente ganha com a Mona Ou ganha uma constelação da Mona A gente entra naquela semana de jogar Genshin Impact com uma mão, né Se é que vocês me entendem Mas tá aí, né, Janzão? Eu fui, velho Nada de bom Né Cara, eu tô achando que vai vir lá pro 80 Não sei por causa de que Tem alguma coisa me dizendo isso O Albedo foi sacanagem, cara Veio no 85, mano Aquela vez Não vou nem falar da vez do Shell, né Não, o Shell... O Shell foi o que que você arrumou mesmo? Foi no tiro 83 e veio uma Kiki Ou seja, eu não quero mais saber de Kiki na minha vida Pelo amor de Deus Ou seja, tu tinha encaixado no jogo também, né Ou não? Isso, eu tinha encaixado no jogo E ainda perdi o meu pitch pra Kiki Não, não vou rir não, não vou rir não É, e aí, vai Não vou manter a postura aqui, né Porque senão, cês já viram, né, galera Eu tô no 50 e 50, né Ó, brilhou o roxo de novo Será uma Yuji? Será? Boa, meu consagrado! Um Yuji! Veio uma saborosa da Yuji aqui, ó Só é mais... Só é estranho aquela cantoria dela Que ela faz esquisita lá Que ela parece que tá com... Com uma paradinha soprano aí A pitão, né, mas... Hã? A veia gaga Ela parece que tá fanha, né, velho? Sei lá, mano Estranho, né, mano? É muito esquisito, mano A cultura japonesa, a chinesa como um todo Tem umas paradas muito bizarras, né? É, outra coisa que nós não tá acostumado, né, velho? A gente já acha graça Os bichos com pastel de cachorro, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, velho? Ó, brilhou o roxo de novo Um Yuji? Será? Será? Boa, moleque! Você é um dela! Nossa, parabéns, hein? Eu achei que com 30 tiros não fosse dar pra pegar Mano, na moral, tá de sacanagem Que eu vou gastar meu tiro tudo, velho Olha isso, galera Olha essas migalhas aqui, tá ligado? É aquela questão que eu comentei com vocês Da comunidade, né? Minha situação já tá preta Passou de estar preta já minha situação Pra no final das contas eu gastar meus tiros tudo Como é que é IAE ver desse jeito? Tá difícil É, ouça, hein, velho Eu não tô botando muita fé que vai vir, não, mano Por causa que... Agora é... Mano, agora é o momento que eu... Fica assim, ó Sabe? Tá com pouco tiro já? Já Tá pra vir Veio, veio Será que é ela? Será que é ela? Será que é ela? É? Vai tomar no... Kiki de novo Vai se fud... Galera, olha isso daqui O que eu não queria pegar, cara Meu Deus, cara Eu perdi o 50-50 pra Kiki de novo Quando eu falo com vocês que essa praga é famosa em tirar o 50-50 Tem gente que acha que não Fala que é de look Fala que é kek Tem gente que reclama quando é a mona Mas olha isso daqui, cara É, eu vou falar com vocês, viu, bicho É depressão, come de concha, né? Velho, posso falar? Hum Cara, eu sinto muito, velho Meu Deus do céu Olha aí, cara Olha isso, família É complicado, velho Cara, eu acho que você acabou de zicar a minha play Eu acho que não, mano Eu acho que zicou a minha play Não, vamos lá, hein Vamos dar logo tiro de 10 aqui Quem sabe a gente não pega a Xenri com o pitch baixo, né? Esperança é a última que morre, né? É impossível de acontecer, mas Olha, ganhamos um espadão aqui da cegadeira da chuva Você quer um lado bom? Hum Aí é garantido Posso ser sincero? Achei ela uma fadinha, só isso Mano, ela é uma raposinha, velho Uma fada Uma fadinha Ela é uma fadinha Ela é uma fadinha Não vai mudar a minha opinião Ela fica com a varinha girando, cara Que merda é aquilo? Mas ela é bonitinha, cara É uma aí Ah, eu acho que sei lá, velho Ó, brilhou o rosto de novo Será uma Yujin? Um Chongyun? Eu não gosto desse cara, mano Foi mal Eu não gosto Eu não gosto dele, velho Eu tenho ele de C6 Mas tá aqui parado, estacionado Ninguém usa ele, tá ligado? Bom, rapaziada Pra completar, vamos pegar essa lança aqui Depois da nossa pós-depressão, né? E vou pegar mais uns dois Não, acho que não compensa pegar dois tiros normal aqui não, né, Janzão? Você acha que não compensa? Dois tiros normal? É, tô com 14 Se você pegou a lança obscura é de boa, entendeu? Só pra subir mesmo um pouco mais o banner Por causa que... Agora tem que correr igual um retardado, né? Porque a... A Shenrin não dá pra não pegar Não vai compensar eu pegar ela Não, acho que não compensa mais não, velho Porque já vai ficar muito em cima da IA, entendeu? É, pelo menos eles já estão com o pitch mais ou menos em 20 aqui, né? Já deu uma subida também Só que aqui que estragou o lança Mas enfim, não acontece É, velho É 50% a 50% de chance, né, cara? Eu acho que esse lugar abençoado tá tão abençoado não Não, cara Sempre deu bom aqui Sempre deu bom aqui pra mim Sabe? Será que é porque eu tô aqui hoje? Não, não sei Acho que acontece, né, velho Eu peguei uns... Eu ganhei uns... Uns 3,50 a 50% seguido Calma aí, calma aí Eu gosto de atirar de dia Deixa de dia Vamos lá, galera Agora a Janzão vai testar as chances dele, né? Olha a cacetada de gema que o cara tem Easy que é de gema, cara Eu tenho 47 tiros Então eu vou deixar nos 50, né? Eu não pulo aqui rapidinho Só pra deixar nos 50 Vamos ver o que que vai vir Primeiro tiro nada Vamos lá Mano, eu acho que você vai ganhar uns 50,50, velho Eu tenho que desejar sorte Nossa, cara Nossa, me desejo muito, velho Eu gosto dessa sorte Se tu ganhar uns 50,50 Tu vai fazer o que com o restante dos tiros? Vai guardar ou vai fazer o que? Se eu pegar uns 50,50 Eu dou um tirinho nela Eu dou um tirinho nela Só pra, né? Compensar um pouquinho, sabe? A minha tristeza, né? É descarga de consciência, tá ligado? Caraca, mano Tô triste, velho Vamos lá, hein? 10 tiros Vamos lá, hein? Ai, cara Vamos ver Nossa, brilhou, velho Não, não brilhou, não Bom, reza pra vir o Yuji, né? Pelo menos É? Nossa, cara Memória do sacrifício Tudo que eu queria Ah, Chongi, sai daqui, cara Na moral Ninguém gosta desse cara, velho Na moral Nossa, eu já tenho um LC6 Ninguém te ama, Chongi Vaza daqui, mano Nossa, cara Tá 50,60 Vou pro 70 agora Não Caraca, vai pegar igual eu Lá perto do 80, velho É sacanagem Ai, Bennett Boa Nossa Que hora, que felicidade C5, né? Só falta um Bennett agora pra C5 Não, C4 Ganhei um Bennett Felicidade pura agora, tá ligado? Isso é um bom sinal, né? É, já valeu Se for pra vir agora Vamos ver Vamos ver, hein? Relaxa Sem pânico, sem pânico No pânico Não Ué, tu tá pegado no 90? Ah, Yuji já valeu a pena? Nossa, cara Cara, eu tô 70 É 80 agora? Até perdi as contas Eu sei lá, mano Eu também perdi também Vamos ver Vamos ver, vamos ver Calma, calma Igual Ai, cara Eu não consigo clicar, velho Boa, moleque Aê, caraca Nossa Finalmente, velho Boa, meu consagrado Olha aí, ó O que vem mais? Chelsea 1? Chelsea 1? Aí você tá querendo demais, né? Eu quero Aí você tá querendo demais Você tá querendo demais Depois da última vez É o mínimo que eu mereço, tá ligado? Caraca, mano Boa, velho Pelo menos deu bom Ganhei uns 50 Ganhei uns 50-50 Ganhei, ganhei E agora, hein? Você vai dar quantos tiros nesse ban aí? Cara, eu vou A vontade de você subir A vontade é só você subir pitch, né? Subir É, eu vou subir um pitchzinho aqui, velho Uns 30 tiros será que vai, né? Já pensou, mano? Tu vinha Shen Heed do nada assim pra você? Nossa Pensou, velho? Que felicidade seria? Admitiria que iria ficar com ciúmes de voz missy Esse cara de novo, velho Meu Deus, velho Exclui Ninguém gosta de você, cara Só vai vir ele de T4 Não E o Jim? Boa Obrigado, obrigado C1 Boa Acho que é C2, né? C1, caramba Beleza Vamos ver, vamos ver Vem Shen Heed Não Não, não, não O que será que vai vir? Um Yuji? Um Yuji? Se vir, você tá com mais sorte do que eu, velho Na moral Se bem que você tem essa fama de ter mais sorte do que eu, né? Então, enfim, né? De vez em quando, só Vai vir outra dela Caraca, vai vir o quê? Ah, Niguang Já tem C6 também, né? Né Porque economiza o tireozinho na loja da Pai Ó Beleza, hein? É agora Vamos ver Tem gente que tem sorte de pegar no 30 No 30, 40 Eu não sou esse tipo de cara sortudo, não, velho Eu de vez em quando, velho Mas nunca Nunca mais Acho que eu não Ó, o mapa é óleo da percepção Nossa, eu nem uso essa arma Eu nunca usei na vida Acho que essa arma é de taxa Dando crítico, não? Não lembro, cara Dando crítico, não? De ataque comum Catalizador arma que eu menos uso no jogo Nossa, só veio ele, velho Que merda E aí, vai dar mais 10 tiros, não? Cara, eu tô com tiro acumulado, velho Beleza Eu vou dar mais 10 tiros Vamos ver Só pra descargo de consciência Caramba, cara Meu Deus, velho Tô ficando triste já, velho Na moral Eu tô Cara, eu tô mais triste do que você Na moral Eu tô mais pistola da vida do que você, velho Nossa, cara O meu coração está composto de Sentimentos de ódio De sentimentos de ódio, entende? Eu entendo É os meus últimos 10 tiros, entendeu? Vamos ver Se for pra mim, tem que vir agora Se for pra mim, tem que vir agora Se não, vai ter que acumular Não Não, vai ter que acumular tiro mesmo Só acumulou tiro, né? Yujin, arco sacrifício Boa Arco sacrifício ou enferrujado? Enferrujado Foi mal Boa Caracas É, cara Eu acho que Meu banner foi isso, velho Uma felicidade no Shell E uma decepção no Yujin Como todo bom jogador, né? Né, meu parceiro Não recomendo ninguém fazer isso, né, velho Vamos deixar claro Mas é porque eu já tenho Todas as armas que eu quero, né? E os personagens Eu tenho os CCs, então Caraca, dá pra tu pegar o 10? 11 tiros 11 tiros? Nem sei que pitch eu tô mais, velho Eu esqueço os tiros que eu atiro Vai tirar de 10 ou o que mesmo, hein? Cara, eu vou atirar Ah, tu já deve caberar nos 60 já, não? De novo? Acho que eu tô nos 40 e pouco de novo Não, cara Tá acima, tá acima 10 tiros, hein? Vamos lá, hein Vamos ver Caramba, olha isso Você vai pegar, mano Você é sortudo, quer ver? Meu Deus, velho Será? Eu acho que você pega Ai, cara Nossa, velho O impossível vai acontecer, meus consagrados Nossa, mano Será, velho? Eu não consigo, velho Eu não consigo clicar, velho Eu não consigo clicar no mouse Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô desesperado Mano, tu é sortudo, caramba Eu não Ai, ai, não have sorte Por favor, não venha uma queque Não venha uma queque Não venha uma queque Ganhou, mano Ai, que bom, velho Meu Deus Nossa, velho Tô falando que você é sortudo, caramba Ganhou 2,50, 50, mano Tô falando com você? 2,50, 50, cara 2,50, 50 Mano, o jogo não me dá sorte, cara Vai por mim Caraca, mano Eu tinha farmado tudo pra Shenri já Mano, eu juro que eu tô tremendo, velho Tu é muito sortudo, cara, né, moral Tô tremendo, cara Tu é muito sortudo Mano, cagada, velho Meu Deus, velho Nunca mais isso vai acontecer Pronto, já perdi meu inimigo Só o cardíaco, tá ligado? Usei toda a minha sorte nesses bandos Eu acho que não Acho que tu ainda pega ela Tu é muito sortudo, cara Nossa, cara Vem no tiro mais ou menos 60, né? Tô tremendo Nem sei, cara Tem que contar depois Eu acho que nem depositou os tiros aqui ainda Demora um pouquinho, né? Não, não Ixi, não, ixi É, não custou, não Caramba Nossa, mano É muita sorte, velho Muita sorte, cara Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Como vocês virem É a minha tristeza Não consegui pegar a Shenri E o meu consagrado aí Conseguiu ganhar os 2,50, 50, né, velho É muita sorte, cara Eu acredito Eu acho Convenhamos, Jezão Eu acho que no Genshin Tem um sistema de conta abençoado E a sua é uma delas Admite, velho Será, velho? Eu não sei, velho Será? Mas foi muito cagado Eu admito Foi muita cagada, velho Será o escambal, cara? Tu ganhou Mano, eu queria pegar Eu queria pegar um Kiki Só pra te fazer feliz nesse vídeo, velho Mas não consegui Ó, o Shell tá bolado, Tamela Até o Shell tá bolado, ó Caraca, ó lá É isso aí, rapaziada A gente se vê no próximo vídeo Eu vou tentar pegar a Shenri off Mas eu não acho que eu vou pegar Tem que sempre pensar negativo Porque quando você espera decepção Você não se decepciona Nossa senhora Tamo junto, galera A gente se vê no próximo vídeo Um abraço E aquele famoso Bye, bye Fui Tchau Tchau Tchau